Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Pavel Queires e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para o nosso segundo final de semana em busca do nosso apartamento aqui na capital mineira. Se você chegou aqui agora e não faz parte da nossa família, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que acontece por aqui. Curte, comenta e compartilha porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Chega de papo e bora para o vídeo! Música Essa é a primeira visita do apartamento de hoje. Tem uma parede enorme com espelho. Aqui do lado tem um armário, sei lá, uma copa, uma sacada. E olha a vista, gente, dessa área verde. IP é minha árvore preferida. Me conta aqui nos comentários se vocês também acham IP lindo quando está florido, gente. Eu acho muito perfeito. Eu esqueci de falar no início do vídeo. Esse é um apartamento duplex. Na parte de baixo fica a sala, a cozinha. Nessa parte eu já imaginei uma cristaleira com minhas caças. Tem a cozinha também, com bastante armário. Armário aqui embaixo da pia. Mais outro armário aqui, que já dá apoio para a lavanderia. Aqui em cima tem um varal de teto. Aqui o tanque e aqui fica a máquina. Vou mostrar para vocês os quartos na parte de cima. O primeiro quarto à direita é uma suíte. O Jorge está olhando já e ela. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. O quarto também tem vista lá para a pracinha dos IPs. E olha o tamanho desses armários, gente. Eu gostei bastante por conta dos maleiros na parte de cima. Gostei muito. O tamanho é razoável, né? Aqui eu já vou mostrar um pouquinho do banheiro para vocês. Eu gostei do banheiro bem clarinho. Com os armários embaixo da pia. O box também certinho de vidro. É meio apertado, né? Mas dá tudo certo. Entre esse corredor e quarto de visita, gente, olha só que tem um closet. E o tamanho muito bom também. Levando em consideração que tem os armários lá do quarto. Então eu já estava pensando que eu ia ficar com esse closet aí para guardar todas as minhas roupas. É claro, né? Que eu não sou nem besta. Gente, olha só o detalhe desse corredor. Cheio de portas de armários, né? Uma das grandes reclamações nos apartamentos é o que? Falta de espaço para guardar as coisas. Aí dá para guardar de tudo. Eu adorei esse detalhe aí. E aqui estou mostrando o quarto social para vocês. O que tem nele? Mais armários, né? Esse é o apartamento dos armários. O aproveitamento de espaço nesse apartamento é incrível. Atrás da porta fizeram prateleiras também para poder usar. Esse é o banheiro social. Gente, eu achei interessante uma coisa. Olhando para o vaso, a ideia que eu tive é que esse cantinho aí seria o do chuveiro. Mas não, o chuveiro fica aí nesse box. Me conta se vocês também tiveram a mesma impressão que eu tive. Saindo rapidinho porque está quase no horário da outra visita. Mas esse vídeo vai ficar para um outro dia. Porque eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos. E esse vídeo já está ficando longo demais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, tá bom? Se você gostou, já deixa aquele like porque ajuda muito o crescimento do nosso canal. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Se ainda não é inscrito e não faz parte da família de Coranda P, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações. E tem uma outra coisa também. Se você quiser nos acompanhar em tempo real, me segue no Instagram. Arroba de Coranda P. Ter você com a gente no Instagram vai ser muito bacana também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend